Parabéns pra você Pra quem não sabe, hoje esse canal maravilhoso está completando Um fucking ano, hoje 17 de julho Então se você não está vendo esse vídeo no 17 de julho Não está completando hoje não É realmente, só fizemos esse bolo pra poder fazer essa entrada ridícula Hoje meus amigos queridos e amados Meus amigos supimpas Hoje vamos fazer algo revolucionário Por que? Porque hoje é o dia de desmascarar o nosso amiguinho Quem? Você já sabe, você já viu o título? Dolinho Dolinho meu amiguinho Hoje é seu dia É hoje e a gente não vai mais ser amiguinho Então hoje nós vamos colocar a música da propaganda do Dolinho De trás, para frente Que isso? Fiquei até tonto Pra quem não sabe aquela música Dolly, Dolly Guaraná Dolly O melhor Tome muito líquido Fatique muito esporte Cuidado com o sol Infelizmente a música dele não é tão grande Então é capaz que esse vídeo fique pequeno Então se vocês gostarem desse do Dolinho Comenta aí se vocês querem ou não a outra música do Dolinho Rapaz você é amor Então vamos começar porque Dolinho nos espera Hoje a máscara dele vai cair Pessoal, pessoal Calma, calma Não dá pra continuar sem o primeiro comentar de algo muito comprometedor Eu acabei de descobrir aqui agora que Dolinho quando tá de trás pra frente ele fica com o mesmo problema do Cebolinha Mas ele vira um assassino Dolinho está ordenando alguém pra que atire em outra pessoa E se você não percebeu Dolinho fala igual o Cebolinha Troca o R pelo L e pede pra alguém atirar em alguém e fica assim Atila, atila, atila É uma criança assassina Crianças não podem usar revolver E nem vender por 500 conto Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Mas minha gente Já sabemos em quem Dolinho quer atirar Dolinho ordena que alguém atire em algum popstar aleatório Popstar Ah, atira no popstar É isso Sensacional Como assim? Dolinho acaba de nos revelar o segredo para o sucesso no Youtube Suco 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 Alguém vai atrás de suco Eu preciso urgentemente de films para ter mais dinheiro e comprar uma câmera que não seja um celular Eu vou atrás de suco Vamos continuar Já tenho suco aqui no meu copinho do Homem-Aranha Roda o resto Eu sempre soube Eu sempre soube Eu sempre soube Eu sempre soube Youtube contratou Dolinho Para promover o Youtube A gente não pode deixar isso barato Dolinho acaba de dizer Hoje em dia o Youtube manda Hoje em dia o Youtube manda Youtube manda Chegou a hora tão esperada de criarmos a nossa teoria A primeira coisa que descobrimos é que Dolinho troca o R pelo L igual o Cebolinha Então quando ele tava mandando alguém tirar alguma coisa Ele ficou falando Atila 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 E depois descobrimos que ele tava querendo tirar no popstar Ou seja Dolinho é um assassino Um assassino Depois de hoje eu espero que todos os popstar se cuidem muito bem Pois é necessário Mas a melhor parte foi quando Dolly de graça simplesmente revelou pra gente o segredo de fazer sucesso no Youtube Suco da Viu Suco da Viu Suco da Viu Viu? Cê viu? Por isso que agora nunca mais abandonarei os meus sucos Nem tem nada aqui E depois ele revelou pra gente Que hoje em dia o Youtube manda E a minha teoria É que o Youtube pagou O Youtube pagou O Dolinho para fazer essa promoção Ai meu coração Cara sinceramente isso é uma coisa que dá pra se considerar Supimpa Basicamente foram essas as coisas que eu encontrei aqui Diga ai as palavras que você encontrou e eu não encontrei Crie essas teorias A minha eu já acabei de contar aqui Eu nunca mais vou gravar um vídeo sem ter um suco do meu lado Eu preciso de views Pra comprar uma câmera boa Se você ainda não deixou o like Deixe agora Sempre dá tempo Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Volte sempre Falou Tchau É Toys